Muito boa tarde amigos da TPL TV Estamos começando mais uma transmissão aqui no nosso canal O canal oficial da competição E a competição é Copa Cidade de Parnamirim, categoria sub-12 e 17 Projeto de Inclusão Social Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte, ZN Carnes Ao lado da Liga Parnamirimense de Desporto A bola vai rolar daqui a pouquinho no C-Citã Estamos já nas semifinais do terceiro play-off Terceiro play-off que vai movimentar daqui a pouquinho A rodada entre Santos e Internacional Aqui a bola vai rolar às 14 horas e 15 minutos São 14h16, a bola vai rolar, está previsto às 14h30 Às 14h30 no gramado do C-Citã Por sinal, está um tapete Está tudo organizado, tudo moralizado A liga que tem aí à frente o Samuel Fernandes Presidente da Liga Parnamirimense de Desporto E tem aí o comando também do Auxílio Espireira Agradecer também ao nosso presidente do C-Citã O Bosco que está aí mantendo o campo em perfeito estado de conservação Parabenizando aqui a base aérea de Parnamirim A base aérea e também o Zé Vanildo Presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol Lembrando que a Liga é ligada à Federação Federação por consequentemente ligada à CBF Então é o campeonato super oficial da cidade de Parnamirim É o campeonato que está aí abrindo as portas Para a garotada Sub-12 Pelo menos estaremos juntos aí até o mês de maio Maio promete, em maio também promete Que começa o Sub-17, né? Sub-17, aqui você vai acompanhar todos os detalhes Neste campeonato Lembrando que a Liga tem oito clubes filiados Estão aí filiados hoje à Liga de Parnamirim O Santos e Internacional que estarão se enfrentando daqui a pouquinho Além de Santos e Internacional tem o Fioruti O Cartagena, Fluminense, Real Madrid ABCzinho e Cruzeiro São as equipes que participam do campeonato da Copa Cidade de Parnamirim São duas horas e dezessete minutos Temperatura alta, sol bacana no CCTAM Aqui na cidade de Trampolim da Vitória A terra do maior cajueiro do mundo E lembrando também que a organização A Liga Parnamirimense de Desporto Ela disponibilizou todo o custo do campeonato Inclusive o material esportivo para essa garotada É tudo dado pela Liga, né? Tudo feito com muito amor e carinho Para que essa garotada possa despontar e desfilar também No campo do CCTAM todos os domingos E hoje, 24 de março, ano de 2024 Estamos aqui na luta Nas imagens do Cleiton Mendes Eu estou por aqui, Jarbas França Na TPL TV O canal oficial da competição Por sinal, na TPL TV Tudo, você não perde um detalhe sequer Tudo começa aqui na nossa transição Daqui a pouco, a execução do hino nacional brasileiro Estamos juntos aqui esperando também a arbitragem Arbitragem que já já vai pintar no gramado E as equipes que já estão fazendo seus aquecimentos O pessoal do internacional É muita coragem, viu Alcides? Boa tarde, Alcides Estamos aqui ao lado do grande Alcides Boa tarde, Alcides Boa tarde, Jarbas É mais um evento da Liga Terceiro playoff E vamos aguardar um bom futebol hoje Que é as duas equipes muito boas É verdade, é verdade O internacional que já ganhou o primeiro e o segundo playoff Do professor Del Professor Del Que está à frente também dessa garotada E a gente sempre acompanhando o trabalho Da Liga Parnamirinense de Desporto Hoje você pode se inscrever no canal da TPL TV Vai lá, se inscreva no nosso canal Curta, dá o seu like, o seu joinha Fica antenado aqui na nossa transmissão TPL TV O canal oficial da competição Manda o seu recado aqui também Manda o seu recado Governadora Fátima Bezerra Proporcionando aí através da lei do incentivo ao esporte amador A realização, né Fomentando esse campeonato De uma maneira que possa ser realizado Com tudo organizado Bem estipulado aqui Para que essa garotada possa participar do campeonato Que tem quatro playoffs Estamos lembrando aos senhores Estamos no terceiro Hoje é a abertura das semifinais do terceiro playoff Daqui a pouquinho a bola vai rolar ZN Carne, governo do estado e secretaria do esporte E lazer do Rio Grande do Norte Deixa eu abraçar aqui o Francisco de Assis Boa tarde, amigo Jarbas Estou na escuta Obrigado, Francisco Grande de Assis O torcedor comentarista O comentarista torcedor O MDL, Ronaldo também Bora Ramon Santos Tá aí O pessoal que tá torcendo Vai chegando e vai dando aquela espiada Dando aquela olhada E daqui a pouquinho a gente espera aí A execução do Hino Nacional Brasileiro No nosso campo do CCTAM Tudo moralizado, tudo ok Já já a arbitragem vai pintar no gramado Pra gente começar aí A fazer aquele trabalho São duas horas e vinte e um minutos Em Parnamirim Na terra do maior cajueiro do mundo Falando em arbitragem Alcindes Júnior é o árbitro central Auxiliar pelo lado direito Damião Sampaio O auxiliar número um Artur Batista Todo mundo aí já definido Tudo moralizado E já já a bola rola No gramado do CCTAM Não sai daí não É vápido e vápido Quando a gente voltar Vai ser em definitivo Aqui no canal oficial O auxiliar número um O auxiliar número um Está aí, tudo pronto? Vamos embora porque agora é em definitivo. A bola vai rolar, o trio de arbitragem pintando no gramado. E a gente já já vai soltar as escalações de Santos e Internacional. Vamos preparar aí também para o hino nacional brasileiro que vai ser executado aqui na nossa Trampolim TV. Tudo moralizado? Então vamos embora aí no nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as mages plácidas, de um povo herói comprando o rei Tugante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o pior dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Feito ao seu, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, glória, grata, salve, salve, Brasil no sonho intenso, o raio vivo. De amor e de esperança a terra aderce, sim, teu formoso céu e sonho líquido. A imagem do cruzeiro resplandece, tirante pela própria natureza. És velho, és forte, párpido, colosso. E o teu futuro espelha, és a grandeza, terra adorada. Entre outras milhas, no Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Está aí o hino nacional brasileiro executado aqui no campo do Cicetã, em Parnamirim. Onde daqui a pouquinho a bola rola para Santos e Internacional. E você que está chegando agora no nosso canal, o canal oficial da competição, vamos trazer aqui a batuta do professor André. André, que está à frente do Santos, joga com 1, Guilherme, 2, Ronaldo, 3, é o Léo, 4, Davi, é o capitão, 5, Riquelme, 6, é o Raul, 8, é o Arthur Fernandes, 7, para Alisson, 9, Ramon, 11, Lucas e o 10, é o Davi. Está aí a equipe do professor André. Já o Internacional do professor Del, entra em campo com 1, Abraão, no gol, 2, é o Vitinho, 3, é o Ranilson, 4, Mbappé, 5, Luquinhas, 13, Janderson, 7, Lucas, 8, Sorriso, 9, Lima, 10, Gustavo e 11, Renan. Trio de arbitragem para hoje à tarde aos Sindes, Júnior, Damião Sampaio e o Arthur Batista. Tudo pronto e moralizado para mais uma rodada do playoff, playoff da Liga Parnamirinense de Desportes, você acompanhando aqui no canal oficial da competição. Espalha aí o nosso link, se inscreva também no nosso canal, não custa nada, não paga nada, vai lá na TPL TV, o canal oficial da competição e você vai ficar por dentro de todos os detalhes. Tudo moralizado por aqui, daqui a pouquinho a bola rola, as equipes do gramado esperando aí o pessoal da organização fazer a retirada do material de marketing, propaganda da Liga E já já estaremos aí contando a história de mais uma grande partida. Professor André, aqui do lado direito, o Santos que vai atacar em sentido que dá a cidade de Natal e consequentemente o Internacional atacando para o lado que dá em direção à cidade de São José de Mipibu. O Internacional todo aí com seu uniforme número 1, camisa vermelha, meiões vermelhos, calções brancos, a equipe do Santos vende meião preto, calção branco e camisas amarelas. Tudo moralizado? Já já bola rola e você vai ficar por dentro de tudo e de todos os detalhes aqui no canal oficial da competição. Tudo ok, tudo moralizado. Arbitragem já já vai dar o pontapé inicial faltando apenas alguns detalhes e aí você vai ficar sintonizado aqui na Rádio Trampolim. O pontapé inicial vai ficar por conta do Santos, professor André. Deixa eu parabenizar aqui, eu gosto sempre de parabenizar aí os professores pelo empenho, né? Pelo empenho de estar aqui também começando pontualmente a nossa transmissão, respeitando aí o canal T Trampolim TV, contrato com a Liga de Parnamirim, que sempre aí está presente com essa garotada. Aí o Bruno dando aquele último retoque, aquele último toque de elegância e falando em elegância, é o Júnior Elegância, né? O pessoal chama o Júnior Elegância, o árbitro central da partida. Simplesmente a bola está rolando no gramado do CeCetã, vamos embora. Teremos aí 25 minutos de muita emoção no gramado do CeCetã em Parnamirim. Coladinho com a Liga Parnamirinense de Desporto. E o Internacional já vai pra dentro, já vai pra cima. Tem trabalho lá atrás o capitão da equipe do Santos, o Davi. Ele abre jogada no setor esquerdo, tocou com o Riquelme. O Riquelme está pedindo a posse de bola com o Raul. Davi despacha lá no campo de ataque, vai sobrando com o Lima, hein? Olha o Lima, na batida guardou. É gol do Internacional! Quem fez o primeiro na batida de perna direita, ali não quis saber de brincadeira. Na primeira oportunidade já bateu e guardou. Renan, camisa de número 11, a batida de perna direita, já fazendo a diferença, já mexendo no placar da TPL TV. É, meu filho, não tem moleza, não. Antes do primeiro minuto, o Internacional já foi pra cima. E o detalhe, hein? O professor Del disse que o Internacional está aí com o time praticamente desfalcado, né? Mas já vai pra dentro, já foi pra cima, já fez o primeiro. Inclusive, uma das peças aqui, principais do Internacional, vem sendo destaque da equipe. O Ravi, à la esquerda, não está presente. A garotada está participando em outro campeonato no estado de Goiânia. Pra você ver, ou melhor, no estado de Goiás, né? Lá em Goiânia. Pra você ver o quanto é importante essa visibilidade do nosso campeonato. E lá pelo seu tempo direito, vai conduzindo bola. Camiseta número 10 do Santos, o Davi. Prendeu, não tem pra quem passar. Foi pressionado na saída de bola. Abriu jogada, rapidinho, aqui no canto direito, com o Vitinho. Caprichou no cruzamento, o Vitinho foi direto para a mão do goleiro. Guilherme, lá atrás, que já sai jogando, rapidinho, hein? Camiseta 10 aí da equipe do Santos, é o Davi. Ele já abre jogada. Lá pelo canto direito, recuperação, vai ficando ali com o Janderson. Vai assumindo hoje o lugar do Ravi. E a responsabilidade, hein? Janderson acaba tocando bola lá atrás com o Luquinhas. Abriu jogada, apareceu com o Gustavo. Gustavo tentava fazer a ligação, buscando a movimentação do Vitinho. Vitinho para o Gustavo agora. Conduziu o Gustavo. Cruzamento, bateu cruzado dentro da grande área, buscando a movimentação lá com o Lima. Preferiu ficar lá atrás. O Alisson não conseguiu fazer o corte da bola. 1x0 é o placar, na marca de dois minutos. O gol mais rápido do campeonato, acredito que foi esse do Internacional. Olha aí o Vitinho chegando. No campo de ataque. Bateu de pé na direita, faz o levantamento, dominou no peitoral, na batida para o gol, no meio do caminho. Interceptou bem a zaga da equipe do Santos. Mesmo assim, o Lima está insistindo, hein? Tem na marcação ali em cima dele o Lucas. Saiu o Lima, pediu escanteio. E o professor árbitro da partida, o Alcides Júnior, acabou marcando e sinalizando escanteio. Quem vai para a bola é o Luquinhas. Lá do outro lado, volante e camisa de número 5 da equipe do Internacional. Bacana, viu Alcides? Hoje eu estou prestando atenção num detalhe, viu? Até a camisa dos professores você mandou fazer, né? A gente confeccionou tudo com relação à arbitragem, inclusive até vocês estão com as camisas, até utilizando a emissora de televisão, está com as camisas. Verdade, tudo padronizado. Está saindo machucado aí? Será? Eu acho que entrou demais sem falar com o André. Ah, entendi, entendi. A garotada, 12 anos, né Alcides? 12 anos passa desapercebido. Mas aí o Júnior acabou contando e viu que tinha um homem a mais na equipe do Santos. Deixa eu ver. 3, 6, 9... Depois a gente vai contar. Para ver aí se está tudo certo. Mas me parece que foi isso mesmo. Olha o Vitinho, não quer saber de brincadeira com um homem a mais mesmo assim e acabou fazendo o gol, né? De cabeça faz o corte e busca a movimentação do Lucas. Lá na frente. Prendeu bem a zaga, sai jogando com camisa do número 4, o Mbappé. O Internacional que vem numa campanha e vem atropelando, né? Todo mundo. O Internacional agora está no luxo de trabalhar com outros jogadores já que ele tem dois playoffs na mão, né? Fica muito fácil para chegar uma final. É verdade. Lembrando que o playoff é sistema mata-mata. É, você tem que sair um vencedor. Se sair empate vai para a pênalti. Eu tenho uma lembrança aqui, viu Alcides? Que todos os jogos praticamente saíram gols, nenhum 0x0. E o único jogo que foi para a pênalti foi logo no segundo playoff. Eu acho que foi cruzeiro do Josimar e o Cartagena ou o Fioruto. Que foi para as penalidades. A falta lá do outro lado, hein? Que vai para a bola, me parece que está chegando por lá. É, ajeitando agora com muito carinho. É o Luquinhas. As camisas 5 da equipe do Inter. Está na bola. Aí deixou o Luquinhas. O levantamento vai ser feito dentro da grande área. Bateu direto. TPL TV, o canal oficial da competição. Eu passei a utilizar na liga, nas categorias adultas e agora trouxe para o sub-12, sub-17. Com relação a eliminatórias. Todos os jogos são eliminatórios. Não tem aquele chato daquele empate e fica por isso mesmo. E terminando o empate, pênalti. Tem que sair um vencedor. E assim, a fórmula do campeonato, ela ganhou mais uma certa condição melhor para o torcedor. Ficou bem mais nivelado, né? Olha aí. O Raul tentava sair. A roubada de bola vai ficando com o Lucas. Conduziu, fez o cruzamento. A bola deu uma verdadeira descaída. Quase que pegava o goleiro do Santos, o Guilherme ali, desprevenido. Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria de Esporte e Lazer. Tem à frente aí o professor André. André que é também aquele que luta pelo esporte amador. Professor André Tavares. Fátima Bezerra, governadora também apoiando o projeto de lei de incentivo ao esporte amador. E você acompanhando aqui no canal oficial da competição, na TPL TV. Santos 0 Internacional 1. Lá pelo setor direito e a Secretaria de Esporte e Lazer. Governo do Estado do Rio Grande do Norte também. O Governo do Estado que está sempre à frente de todo esse trabalho. ZN Carnes. Acreditando. A empresa também que acredita nessa garotada. Deixa eu abraçar aqui a galera que de vez em quando dá aquela espiada no canal oficial da competição. É... Todo mundo ligado e todo mundo sintonizado. Sete minutos e meio, primeiro tempo de jogo. O Lima vai conduzindo lá no setor esquerdo. Vai pra dentro, vai pra cima da marcação do Davi. Ficou no meio do caminho. A arbitragem está sinalizando que a posse de bola pertence ao Internacional. O Renan não tem pressa. Vai deixando pra o Janderson. Lá pelo lado esquerdo vai pra cobrança. 1 a 0 pra cá. No campo do C-Cetan. E também tem o apoio aqui do grande Bosco. Sargento Bosco, presidente do C-Cetan. Que acreditou também no projeto. Olha o Lima. Inverteu bem. Buscou o Vitinho no setor direito. Campo de ataque e o Vitinho tem espaço. Recebeu a marcação. Foi pra cima. O corte acontece. Agora é a resposta do Santos. Tentar sair daí de trás. Fez o toque. Buscou a movimentação no campo de esquerdo. Por baixo. Veio na marcação o Lucas. Em cima aqui do garotinho da camisa número 2. O Ronaldo. Ronaldo, né? Santos tentando se organizar e sair daí de trás. Abriu com o Lucas. Desfachou no campo de ataque. Prendeu o posto de bola. Vai sobrando com o Vitinho. Vitinho não teve o domínio total da bola. Ela saiu pela linha de lado. Olha aí o Raul na cobrança. Chama a presença do Ronaldo. Toque de bola vai acontecendo aqui pelo setor esquerdo com o Lucas. Tentou fazer a ligação buscando o Raul. Recuperação. Olha aí o Lucas do Internacional. E por baixo camiseta do número 18, né? Olha aí. É,菜 está essa? É, aí o Lucas do Internacional. O Lucas do Internacional. Muito bonito, hein? É. O Lucas do Internacional. Camisa de número 18 Do Santos, né? Arthur Ah, entrou na hora que aquele garotinho passou mal A temperatura, né? Temperatura E aí tá com a camisa 18 O Arthur E o arremesso lateral sendo cobrado 10 minutos De bola rolando Vai pra bola Lá atrás o Guilherme 1 a 0 internacional Você que está chegando agora no canal O oficial da competição Na TPL TV Aqui você decola com a gente Foi pra briga ali Apareceu por lá Alisson Vai pressionando a saída de bola Bem o Mbappé Abriu jogada com o Janderson Toca com o Lima Tá na proteção lá atrás com o Davi Conseguiu espaço Vai conduzindo Foi pro chão Pediu a falta Jogada legal Marcando a arbitragem E lá pelo lado esquerdo Conduziu agora o Mbappé Vai curtindo um alado E ala esquerda, hein? Chegou rasgando No bate e rebate Vai sair do gol O goleiro Guilherme Por baixo Fez o corte Organiza lá atrás A defesa da equipe do Santos Com o Ramon Veio buscar o Ramon Na tabela Aparece agora com o Léo Léo tentava sair Recuperação do Internacional Na ultrapassagem Saiu bem da marcação aí O Renan Autor do gol Clareou Ele vai bater, hein? Bateu Defendeu o Guilherme Debaixo do gol O Lima Chegava por lá Mas acabou ganhando Ainda a força de bola Lá do outro lado Com o Luquinhas Cruzamento Inverteu bem Na batida de perna esquerda Do Gustavo Bola explode Na zaga da equipe do Santos Santos tenta se organizar E tenta sair Prendeu bem Com o camisa número 10 O Davi Lá do outro lado Buscando a movimentação Do camiseta 7 E o Alisson Aí tem a marcação Do Mbappé O Mbappé vai bem Levantou a cabeça Tem estatura Lima dentro da grande área Dando trabalho Na batida de perna direita O Guilherme Estava atento, hein? Chegou batendo o Lucas Camiseta número 7 Da equipe do Internacional Bola vai chegando ainda No campo de ataque Com o Vitinho Por baixo Ainda insiste o Vitinho Recebe a marcação Do Gustavo Abre jogada Com o Luquinhas Viu bem Com o Lima Na batida Explodiu no travessão Voltou Bateu Defendeu O goleiro Jogou pra escanteio Na sobra de bola O Renan bateu E o Lima buscou O ângulo superior direito Do goleiro Guilherme O Internacional Comprou o outro lado Do time Pois é O Santos não consegue Sair dessa Desse abafa do Inter, né? O Inter Atacando E o Santos do André Goleiro André André goleiro Os dois jogaram Viu Alcides Tanto o Manel Como o André, né? O Manel também jogava Bola Viu Pontarisco Olha a bola Metida dentro da grande Área de cabeça Testou Chegou bem por lá O Manel era atacante E o André goleiro Pois é O Manel era atacante E jogava de beirada No campo de ataque Baixinho Arisco O Manel E o André goleiro Os caras mandavam Atelê Ah, bota a ponta Atelê Bota a ponta Atelê Era a ponta Agora hoje não tem mais isso Verdade, viu Alcides O Manel era da época Do ponta, né? O verdadeiro ponta-direita Ponta-direita Era o nosso Grande Del Temperatura quente Temperatura alta Aqui, né? Só que ainda faz Essa formação É a Holanda Pois é A Holanda que Revolucionou Com o carrossel Holandês, né? Na Copa do Mundo De 1974 74 Tivemos o Marinho Chagas O saudoso Marinho Chagas Escolhido O melhor Ala esquerda Naquela época Era lateral esquerdo Né, Alcides? Escolhido O melhor lateral esquerdo Do mundo O nosso Eterno Marinho Chagas Se você prestar atenção Agora os treinadores Aprenderam a fazer gol De dentro Ninguém chuta de fora Não é, Alcides? Você viu? Pois é, né? O pessoal tem que chutar Mais de fora Da grande área Olha o Vitinho Conduzindo na linha de fundo Caprichou no cruzamento O levantamento foi feito Sobrou com o Renan Ajeitou pra perna direita Bateu direto Defendeu Na sobra Bateu Guardou É gol Do Internacional Na sobra de bola O Lima Tava lá presente Dentro da grande área Artilheiro é artilheiro Matador é matador Marcador é matador Você Visualizando aqui No nosso replay Não saiu não, viu? Vamos ver de novo aqui Se deu pra passar esse gol Aí, ó Na batida Esse é o primeiro Tá aí Primeiro gol Você visualizando Dois a zero Aqui na equipe Do Internacional Agora foi do Lima, hein? Artilheiro Da equipe Do Internacional Caminha a passos largos Pra esperar a final, né? É O Internacional que Tá papando tudo, né? Não quis saber De brincadeira O Lima O Lima já foi lá E já fez o dele O Internacional Leva uma vantagem Muito grande Que seu treinador Treina Salão Então o salão Dá uma dimensão Muito Muito grande Pra o futebol De campo É Ele aproveita Essa garotada No futebol De salão Olha o cruzamento O Guilherme Tá trabalhando Tá tendo dificuldades O Guilherme, né? Bola ainda Existindo lá atrás Santos Do grande André Santos que venceu A última Venceu pelo placar De dois a zero E hoje A gente tá por aqui Escanteio, né? Damião Sampaio Tá apontando E sinalizando Chegamos a marca De dezesseis minutos Quase que dezessete minutos No primeiro tempo No terceiro playoff Nas semifinais Do terceiro playoff Internacional E Santos A batuta Do professor André Tá tendo trabalho Pra tentar sair Dessa zona Lá de trás No campo de ataque O Internacional Com o Lucas Parece o Vitinho Ameaça fazer o cruzamento Ele prefiriu tocar Com o Luquinhas Ajeitou Curtinha Bateu por baixo Não é muito A dele O zagueirão Embapê Tava lá curtindo Uma de atacante Bola saiu Pela linha de fundo É apenas tiro de meta A favor da equipe Do Santos A liga Agora passou A confeccionar O material esportivo Vinte calção Vinte caminhos Vinte meiões Do sub-dezessete Já começou a trabalhar Já começou a trabalhar Pra quando começar O torneio Já tá todo mundo Com seu uniforme novo Torneio tá previsto Pra o dia Dezenove É o Cid Dezenove de maio Ali no campo do Major É Na colônia de Pium Aqui em Parnamirim Inclusive até ajuda Financeira do transporte E a gente vai chegar Com uma certa quantia Pros clubes Aí A liga dando apoio Total Ao campeonato Sub-dezessete O bicho vai pegar Dominou no peito Bateu bonito Só que ela subiu muito Passou sobre o gol Do goleiro André Garotada sub-dezessete Que vá se preparando Porque todos os domingos Em breve Estaremos aqui No canal da TPL TV Até setembro Estaremos juntos E misturados Do futebol Da liga Parnamirinense De desporto Campeonato Que já deu liga Na batida Opa Entrou Bateu E guardou É gol Do Internacional Foi lá Bateu bonito Bateu legal E a bola Acabou traindo O goleirão Vamos ver se a gente Conseguiu pegar No replay Não deu pra pegar Não Aí Três a zero Três a zero É o placar Internacional Três Santos Zero Tá falgado André Como treinador Do Time do Santos Ele tem muita dificuldade Pra reunir as pessoas Aqui não tem local Pra treinamento Não tem um campo Disponível Pra que se faça Um treinamento O único treinamento E jogo Tudo é ao vivo Hoje É muito difícil A situação Dos treinadores Só a boa vontade Que ele está tendo De botar um time Em campo Isso aí é satisfatório Pra liga E pra o evento Que a gente Estamos realizando E outro detalhe A garotada Participar Aprender A começar A competir E o detalhe Também é o seguinte A gente Viu observado Depois desse lance Do Vitinho Eu entro no assunto O Vitinho Vai conduzindo com o Lima O Lima já bateu No meio da rua Deu sorte Que o goleirão Guilherme Estava atento Eu observei Inclusive Na rodada passada Que os atletas Que a gente Acabou batendo Naquele papo Assim que terminou A rodada Jogadores de outras Cidades Ou seja Parnamirim ainda Está precisando De um apoio maior A liga está dando Todo o apoio Está fazendo o seu trabalho Está fazendo a sua parte Mas falta ainda A gente sente A necessidade Que chegue um apoio Mais forte Mais firme Para que possa A garotada De Parnamirim Que por sinal É a terceira maior Cidade do estado É aí Onde eu falo Que tem que entrar O poder público Com relação A campo de futebol Quanto mais campo Poder ter Melhor Porque você tem Um campo Num bairro Noutro bairro E a tendência É que você vai Formar mais gente Mais jogadores É verdade Olha o Santos Lá atrás De calcanhar Jogada bonita Também ali Do Alisson Tentava fazer A ligação com o Ronaldo No meio do caminho Interceptado Opa Pegou por ali Fez a falta E já assinalou Marcou A falta em cima Do Janderson Tem pressa Já foi para a batida Primeiro tempo Só deu o Inter E ainda lá na frente Por baixo O Guilherme Trabalhando Como disse o Alcides A dificuldade que tem Não só o professor André Como também Os outros professores Olha o Raul Antecipou o Raul Chegou na frente aí Do Luquinhas E do Vitinho Arremesso lateral A favor da equipe Do Internacional Estamos chegando A marca de 22 minutos Faltando 3 minutos Para terminar o primeiro tempo E o Lima está insistindo No campo de ataque Saiu bem o Lima Foi para dentro Foi para cima Pediu a falta Mas levanta né Lima Vamos para o jogo Lima Sobrou aí com o Arthur Leonardo Melhor com o Vitinho Vitinho é arisco também Vai para a linha de fundo Bate Faz o cruzamento Viu bem com o Renan Chega rasgando A zaga da equipe Do ABC E aqui na frente Apenas o Ronaldo A zaga vai ficando Tranquila com o Léo E o Mbappé Lá do outro lado Postura da zaga Do Internacional Também é bacana Uma altura Para essa zaga Do Internacional Real né Do Rio Grande do Sul Pois é Trabalho do Del Não é fácil O Del faz tantos anos Que vem lutando também Grande Josimar Abraçar o Josimar Lá de Piun Os professores que fazem parte aqui Do campeonato São abnegados E não tem o poder público De Parnamirim Não tem uma visão Com relação a isso Essas pessoas que realmente Trabalham com amor E com jovens Numa formação Tão delicada Que é a idade deles Doze anos Doze anos Pois é rapaz Pois é Agora está com o Léo Tranquilo Se quiser tocar aqui Ele pode Mas ele preferiu Despachar essa bola No meio do caminho O corte aconteceu Agora é a vez do Raul É só meter Raul Prendeu Segurou o Raul Protegeu bem É filho de peixe Peixinho é Aí Raul foi para a cobrança Já bateu Busca a movimentação Recuperação do Davi Recuperação do Mbappé Abriu jogada Lá na frente Vai insistindo Ganhou com o Gustavo Tem sozinho Do seu lado O Lima Puxa para a direita Eu acho que é a boa Do Lima A direita Ele prendeu Fez o trabalho De pivô Pediu a falta Esperou a falta O professor Mandou seguir Arremesso lateral A liga vai mandar A liga vai mandar Já está prontinha Já mostrei a você A confecção de medalha Para todos Que participaram Campeão Vice Todos os clubes Com 20 medalhas Todo mundo vai receber A sua participação Além de medalha De campeão E de vice Opa Lá dentro da grande área Está nascendo O gol Guardou É gol Do Internacional Essa bola Traiu o goleirão Vamos ver se dá Para ver agora Nesse replay É aí quando O árbitro Aponta para o centro Do gramado E encerra o primeiro tempo 4 para o Internacional 0 para o Santos E aqui Fim de papo Nesse primeiro tempo Vou ser sintonizado No canal oficial Da competição TPL TV Aqui você decola Com a gente Não sai daí não Que eu vou só tomar Aquela água Dar aquele susto Do fígado E teremos mais 25 minutos De emoção No CCTAM Combinado assim Já já A gente volta A gente volta A gente volta Da metade A gente volta A gente volta Onde você vai A gente volta E aí 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 Vem aqui na Copa Cidade de Pernambuco, categoria sub-12, né? Você sintonizado, você ligado. Estamos chegando agora, vamos para o segundo tempo. De muita emoção. Vamos embora. O Lima vai lá, tocou na bola. O próximo compromisso, né? Domingo que vem é o Cartagena e o Fioruti. Estarão se enfrentando também na outra semifinal. Domingo que vem por aqui no canal oficial da competição. São as primeiras movimentações de bola rolando no campo do Cicetan. Vai para dentro, Lucas. A bola foi esticada com muita força, saiu pela linha de lado, é remesso lateral a favor da equipe do Santos. A bola vai para o jogo. O pessoal acabou entrando, né? Aí com a camisa número 15, o Luan faz o toque, busca a movimentação do Léo. Ainda insistindo o Léo. Tentou fazer o toque abrindo aqui para o Luan. Não deu para ele, arremesso lateral. Do outro lado, o João Pedro, do Internacional. São as primeiras movimentações, o primeiro minuto de jogo do segundo tempo no campo do Cicetan. Para você ficar sintonizado, para você ficar ligado no canal oficial da competição. Camisa 16 aí, o João Vitor. No campo de ataque. Bola insiste em ficar aqui no lado esquerdo. João Vitor está com ela. Abriu jogada. No meio do caminho o corte acontece. Vai ficando aí com o Davi. Jogou aqui meio na fogueira. Organiza com o Alisson. De perna esquerda ele despacha. Ronaldo faz um bom domínio. Bota a bola no chão. No chão, conduz. Bem o camisa do número 2, Ronaldo. Tem o Vitinho na sua frente. Se quiser pode inverter, né? Ele preferiu fazer o toque lá na frente. Mbappé antecipou, fez o corte. Sai jogando com o João Vitor. Abriu com o Lima. Olha o Lima. Esquicou lá pelo lado direito. O Inter em busca do quinto gol. Dentro da grande área com o Lucas. Na batida. Agora o Guilherme estava atento. Mas chegou com a bola no chão. É interessante esse toque de bola do Internacional. Vai com a bola tocando. De pé em pé. O goleiro Guilherme não tem tanta estatura. Mas sabe, né? Tem uma visão, uma boa colocação. Está começando agora a carreira, né? E vai trabalhando. E vai fazendo o dele também. Olha aí na batida. Do João Pedro. Guilherme mais uma vez. Opa, agora ele não mandou bem essa bola no campo de ataque. Ficou com o Renan. Na batida, Renan aguardou. É gol! Do Internacional. Bateu de fora da área. Vamos ver se a gente conseguiu pegar agora. Agora sim. Está aí, ó. Caprichou para a perna direita. Bateu. E aí o Guilherme não deu para ele, né? Aumentando e mexendo no placar. Cinco para o Internacional. Zero para a equipe do Santos. Você sintonizado aqui no canal da TPL TV. E mais um gol do Renan. Renan que não quer saber de brincadeira. Ele bate mesmo. Abriu, clareou, bateu. Trabalho do professor André. Trabalho do professor Del. E aí vai mexendo. Vai mexendo aí. A bola vai buscando lá pelo lado direito. O Lima na batida. Bateu cruzado com força. Tentou fazer ali a jogada, mas... É apenas tiro de meta, né? Tiro de meta é escanteio. É escanteio. Acho que tocou em alguém. São quatro minutos e meio. Aqui pelo nosso cronômetro. Foi para a cobrança. Olha aí. Na batida do João. Estava lá dentro. No canto certo, me parece que... Acabou pegando ali na perna direita. Guardou. Vamos ver aqui na nossa... TPL TV o replay. No cruzamento. A bola acabou pegando ali no Lima, né? Mais uma vez. Tava no canto certo o artilheiro Lima. Fazendo o sexto gol para o Internacional. Agora no placar da TPL TV. Seis para o Inter. Zero para a equipe do Santos. E o Lima fazendo o seu segundo gol. Na partida. Lima, um dos artilheiros do campeonato na marca de cinco minutos na TPL TV. A bola vai sendo tocada com o Léo. Abriu com o Alisson. Alisson bate com a perna esquerda. Busca a movimentação dos seus companheiros. Vai sobrando com o Mbappé. Sai jogando tranquilo. O zagueiro do Internacional com o Luquinhas. Luquinhas para o Renan. Já faz a ligação no campo de ataque. Com o Lima. Do jeito que ele gosta, hein? Bateu por cobertura. E aí o Guilherme fechou o ângulo, né? É. Bom goleiro o Guilherme, viu? Se o André é o professor. E ele foi goleiro. Deve ter o olho e o dedo do André aí. Com o Guilherme. Capitão da equipe do Santos. O Davi. Ganhou o Luquinha. Olha o João. Foi para o chão. Pediu a falta. Parou. Pede apoio do João. Acabou sendo tocado o João Pedro. É João Coxinha? A turma chama João Coxinha? Legal. Por que João Coxinha? Porque gosta de Coxinha? Será que é isso? Ah. Está aí o João Pedro. Vai para a bola. Na batida. Ficou no meio do caminho com o Alisson. Não é fácil, hein? Jogar com a temperatura dessa. Não é fácil. No Nordeste. Mas a garotada corre, hein? E tem gás aí, viu? Pode ter certeza disso. A bola está parada para o atendimento aí do Ronaldo. Só que a falta foi um pouco mais atrás. Domingo que vem tem o outro jogo das semifinais. Do terceiro playoff, né? Fioruti Cartagena. Você vai acompanhando todos os detalhes aqui na TPL TV. E aí a turma mandou ver aqui. Tem muita gente aqui mandando as coisas para a gente aqui. Não dá para ler tudo. E tem o problema da claridade. Olha lá no campo de ataque. Na batida cruzada, guardou. É, meu filho. Gol do Internacional. Bateu cruzado. Fez a diferença. Foi lá de perna direita. Vamos ver aqui no replay. Vamos ver aqui no replay da TPL TV. Bem, hein? Bem. João Pedro, camisa de número 15, fazendo o dele. Aumentando o placar aqui na TPL TV. Agora no placar está marcando. Sete Internacional. Zero para o Santos. Pode, pode. Manda lá. Quer fazer um agradecimento para alguém que está aqui. O canal está aberto. Aproveitar esse momento. Olha o prosseguimento da jogada. Pode ir que o Vitinho está com ela. Dá tempo. Aproveitar esse momento aí para agradecer alguns patrocinadores. Como o Portal Terras Brasil. A Impressione. A Casa da Cópia. São todos apoiadores aí da garotada. Que influencia aí no desenvolvimento do futebol das crianças. Junto à nossa escola. E o pessoal que apoia o Internacional. Equipe do Internacional do Professor Del. É importante sempre lembrar. Essa turma que apoia o futebol. A categoria de base. Está aí ajudando a transformar vidas. E a melhorar a qualidade de vida também. Futebol é isso. Olha a batida de cabeça. Saiu do gol. Guardou. É gol do Internacional. O choque aconteceu. Ficou sentindo. E a gente vai vendo aqui no replay. Mas já marcou o impedimento? Tem impedimento? Ah, está certo. Estava no impedimento. Mas houve o choque. E a arbitragem pegou o choque. E pegou ali o impedimento. Mas está tudo ok com ele. Galera ligada. Galera cansada. Em antenada aqui. Vai já já mexer. O camisa 14. O Andrei vai para o jogo. Quem vai saindo aí é o camisa 10. O Davi, não é isso? E entra o Andrei com a 14. Positivo. E operante. No comando do grande Bruno. É. O zagueirão. Valeu. Não, mas tem aqui atrás. Valeu. Show de bola. Pediu a falta. A falta de bola vai ficando ainda com o Internacional. Mas parou a jogada, né? Diz que foi com o ombro. Mas foi deslocado. Está tudo ok. Está tudo ok. Vamos embora. 10 minutos e meio. Já se passaram aqui. No canal da TPL TV. Deixa eu aproveitar que está paralisado. Para ver se dá tempo a ler alguma coisa aqui. Para a galera que mandou. Oi. E aqui é Abidênio. Na ponta direita do Fluminense. Está certo. Está aí. O pessoal está por aqui. Estamos aqui ligadinhos. Direto de Curitiba. É a família de Lucas. Camisa número 7 da equipe do Internacional. Obrigado. Pela sintonia. Obrigado pela companhia. E o Inter chegando. Defendeu o Guilherme. A bola beijou. Travessão. E voltou para o Guilherme. Guilherme sempre atento, né? Sempre atento o goleirão Guilherme. Placada de 7. Para o Internacional 0 para o Santos. E a bola segue rolando. Tentando chegar no campo de ataque. O Guilherme vai para a disputa de bola. Você sintonizado no canal oficial da competição na TPL TV. Aqui você decola com a gente. Na marca de 11 minutos e meio. Segundo tempo de jogo. Bola rolando no C-C-Tan. Quando vai mexer, vai pintando por aí. O Rian, camisa de número 20. O famoso Canidia. É. Vai sair Gustavo. Vai sair Gustavo. Com a 10. Está certo. Abraçar aí o pessoal que está sempre acompanhando a gente. Sempre também apoiando a Liga de Futebol de Parnamirim. Essa turma boa. Genilso e Associados. Genilso era goleiro, né? Grande Genilso. Grande contador Genilso e Associados. Ele que assessora aí a Liga Parnamirimense de Desporto. O nosso projeto de inclusão social. Gente boa. O irmão do Tute. Que era zagueiro, né? Genilso era goleiro. Genilso jogou com você, Alcides? Todos dois, né? Tanto Genilso como... É. Verdade. Genilso era goleiro e o Tute zagueiro. Abraço para os irmãos. Genilso e Associados. Lá atrás o Internacional faz a pressão com Canidia. A bola foi bem conduzida. Mas sobrando com o Renan. Esticou com o Canidia. Abriu as pernas. Lima, inteligente. Vai bater cruzado. Guardou. É gol do Internacional. Vamos curtir aí no nosso replay. Mais um gol do Internacional. A bola bem trabalhada. Abriu as pernas o Lima. Bateu cruzado. Aí o Guilherme tocou nela, mas não deu para ele. Não deu para o Guilherme agora no placar sete e oito para o Internacional. O zero para o Santos. Vai passando tranquilo e favorável a equipe do Internacional. Aê. Você acompanhando todos os detalhes da nossa transmissão. doutora Hertha, né? Que faz parte desse projeto também da Liga Parnamirinense de Desporto. Um abraço. Todo mundo que está sempre sintonizado. Doutor Zé Vanildo, presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol. Governadora Fátima Bezerra, governo do estado do Rio Grande do Norte, apoiando também a Secretaria de Esporte e Lazer do Internacional. Olha o Luquinhas conduzindo a bola. Lá pelo lado esquerdo por baixo. Na bola, tranquilo e favorável, Arthur Fernandes. Andando para a linha de fundo, é tiro de meta. Escanteio, na realidade, né? Escanteio para o Inter. E olha o João. João Vitor. Passou legal. Ajeitou para a direita, hein? Está costurando. Está viva essa bola dentro da grande área. Agora explodiu em cima do Luquinhas, saiu pela linha de fundo e apenas tiro de meta. 14 minutos agora no nosso cronômetro. Já já chegaremos a 15 minutos de bola rolando. 8 para o Inter. 0 para o Santos. Turma que está passando por aqui, acompanhando o canal YouTube da Trampolim TV. Muito obrigado pela companhia. Setor direito do campo de ataque. Está por lá o Canidia. É. O grande Rian. Cabeleira de aço ali, né? Vai tentando fazer a jogada. Bola roubada. Agora é a vez do Santos tentar sair lá de trás, né? Santos que não chega aqui no campo de ataque faz um bom tempo. A pressão que faz o Inter. Tentou fazer uma graça ali o Alisson, mas estava esperto o Lima. Abriu bem para o João. Agora sim, do jeito que ele gosta. Bateu e guardou. É gol do Internacional. Bateu de perna direita, bateu bem. Perna esquerda ali o João. Vitor, o João Coxinha. Está certo. Está ali. Na realidade, fazendo dele, né? Fazendo dele, não quis saber de brincadeira. 9 para o Internacional, 0 para o Santos. No placar da TPL-TV. Você ligado, você sintonizado. 9 a 0. Não perca as contas. E ainda temos tempo, hein? Na marca de 16 minutos. 17 agora, girando o ponteiro. No campo do C-Cetan, em Parnamirim. O Lucas estava aqui do lado de fora. Está com um e a menos a equipe do Inter. Mas está tudo ok com ele. Esperando aí a autorização do professor Alcindes Júnior. Árbitro da partida. Para que possa adentrar no campo, novamente, a equipe do Internacional, o Lucas. E ficar com 11. Enquanto isso, lá pelo lado esquerdo, o ABC tenta chegar, hein? Rasgando lá de trás. O Santos, o ABC é o ABCzinho lá de Santa Tereza, que jogou aqui semana passada. Professor Fábio. Turma boa. Um abraço, hein? E lembrando que domingo tem mais. Domingo tem Fioruti e Cartagena. Também. Só um jogo domingo. Complementando aí as semifinais do terceiro playoff. E o Internacional já vai garantindo a sua vaga na final do terceiro playoff, hein? Vai pintar a bola lá dentro da grande área do Inter. Quem vai para o cruzamento é o Alisson. Camisa 7 do Santos. 18 minutos. Autorizado pela arbitragem, posicionando a barreira humana. Está chegando por lá o Vitinho, o Luquinhas e o Renan. Cruzamento feito. Está viva dentro da grande área. O último toque aconteceu é apenas tiro de meta. Fazia um bom tempo que o Santos não chegava, né? No campo de ataque. Você ligado, você sintonizado, você antenado aqui na nossa plataforma. Digital. ZN Carne. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Todo mundo antenado aqui na nossa transmissão. Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Norte. E ZN Carnes. Não tem pressa o Internacional para a cobrança do tiro de meta. A tentativa buscando a movimentação aqui do lado direito. Buscava o Rauan. A falta em cima do Rian. Rauan e Rian. Duelo interessante, hein? Os baixinhos ali no meio de campo. Chegamos à marca de 19 minutos. Segundo tempo. Nove para o Internacional. Zero para o Santos. E olha o João. Conduziu com o Rian. Despaixa de lá, ter o perigo. Alisson. Ficou no meio do caminho porque o João Pedro parou tudo. Mbappé. Altura do Mbappé, né rapaz? Doze anos. Que zagueiraço, né? O Mbappé. Descobrimento do grande Manel. Descoberta da realidade, né? Do grande Manel. O Manel tem um trabalho também cansado de muitos anos. Do futebol de base de Parnamirim. Gosta. Só quem gosta mesmo, viu? Não é fácil. Não é fácil. Olha o Rian. Tentava fazer o cruzamento. Tá viva dentro da grande área. O último toque aconteceu. Pegou o pé de apoio. Parou, parou. E deu pênalti. Penalidade em cima do Lucas. Bem marcado. Pegou o pé de apoio. E o Lucas tava lá dentro da grande área. Quando preparava pra fazer toda aquela... O desenho. É. Chamou a responsabilidade. Chamou o goleirão do Internacional pra cobrança, hein? Abraão vai pra o lance. Abraão vai pra o lance. Agora vai ficar na responsabilidade do Abraão. E também do Guilherme. Na marca de 21 minutos. Pode ser o décimo gol da partida, hein? Abraão ajeitou com muito carinho. O Guilherme tá lá dentro... Debaixo dos três pau. Saltitando muito. Agora sim. Partiu pra bola. Bateu. Guardou. É gol... Do Internacional. Na batida de pênalti. Você confere comigo aqui no replay. Abraão foi lá. Não deu pra o Guilherme. Olha aí. Bateu lá no ângulo. E a bola... Foi morrer no fundo da rede. É o décimo gol da equipe do Internacional no segundo tempo. Não percam as contas. Dez Internacional, zero para o Santos. E a garotada vai curtindo. E a garotada do Santos também. O que importa é participar. É estar... Vivenciando esse momento, né? De disputar um campeonato... Com essa organização da Liga. Isso é o que importa. Isso é que é o bacana. Que é o legal. E o Internacional não para. Não para. Em busca de mais, hein? A marca de vinte e dois minutos e meio. O Rian está lá dentro da grande área. Buscando o dele. Defendeu o Guilherme. No bate e rebate. Está viva. E experimentou. Renan bateu e guardou. Que golaço. É gol do Internacional. Renan. Fazendo o seu terceiro gol. E você confere comigo no replay. Vamos ver aí. A sobra de bola do Renan. Pegou de direita. Pegou na veia. Na gaveta. Não deu para o Guilherme. Renan. Camisa de número onze. Na minhas contas aqui. É o terceiro gol dele, hein? Já pode até pedir música. Mais tarde no Fantástico. Né, Renan? É, rapaz. Três. Do Renan. Onze para o Internacional. Zero para o Santos. Você sintonizado. Você ligado. Aproveitar o intervalo aqui também. Para agradecer o professor Neto. Lá do Crax da Bola. Que também tem um trabalho muito bom. Que hoje está à frente do Avante Santa Cruz. Deixar aqui registrado o meu abraço para o professor Neto. Show de bola. Todo alô é válido para essa turma que tem trabalhos voltados para o futebol de base, né? Só para lembrar vocês que o placar está marcando onze para a equipe do Internacional. Zero para a equipe do Santos. Mas está valendo. Está tudo moralizado. Na marca de vinte e quatro minutos. É a última volta do Ponteiro. O professor Júlio já conferiu por lá. E já já a gente também vai bater um papo com a turma no gramado aqui do C-Cetan. Vamos lá. A gente chega já já lá para bater um papo com a garotada. Olha aí o Lima. Jogou no espaço vazio. Lá no campo de ataque. Buscou. Na movimentação. Vai prendendo a posse de bola agora a equipe do Santos. Aqui atrás. Com o Luan. Aí na tabela antecipou o Vitinho. Viu bem. Fez bem a leitura. Tenta fazer a ligação. O João buscou o Lucas. Conduz bem o Lucas no campo de ataque. Protegeu. Tenta segurar lá atrás. A zaga da equipe do Santos. E o professor Júnior aponta para o centro do gramado. É fim de papo. É fim de espetáculo aqui no campo do C-Cetan. Onze para o Internacional. Zero para a equipe do Santos. Conversar com a batuta aqui no gramado. Conversar aqui com o Alisson. Grande Alisson. Do A B. Dos Santos. Boa tarde. Grande Alisson. Importante é participar. Alisson. Claro né. Pelo menos. Jogar e se divertir. E jogar o esporte que a gente ama. Faz tempo que não pega uma equipe difícil né. O ABC pegou a Internacional o osso duro de ruer né. É. Ao longo dos jogos. Nós viemos evoluir. Mas. Esse jogo. Não sei o que aconteceu. Que nós levamos a goleada. E diga uma coisa. Qual é a tua idade? Doze. E tá estudando aí direitinho? Aham. Mora aqui em Pernamirim? Aham. Que bairro? É. Bela Vista. Aproveita e manda um alô lá pra galera de Bela Vista. Alô galera de Bela Vista. Tem Instagram já também? Já. Então manda lá o Instagram quem quiser seguir o grande Alisson aqui do Santos. Arroba Alisson Júnior 2022. Tá certo. Valeu. Valeu. Tá aí. Alisson. Mandando ver. Deixa eu conversar aqui. Chega aqui Lima. Vem cá. Vem cá. Quero falar com você. Bater um papo com o Lima. Lima. Mais uma goleada. Mais uma final. O Internacional não para. Não descansa não Lima. É. Tem que agradecer primeiramente a Deus. Por essa vitória. Mas nosso time vem treinando muito. Se dedicando todo dia. Pra cada vez mais ir a final e ganhar esse título. Tá certo. Então tá aí. Tá aí. O grande Lima. Tá com quantos gols? Já fez as contas? Eu não consegui anotar não. Acho que eu fiz uns 10, 11. Em todo o campeonato? Em todo. Tá certo. É um dos artilheiros do campeonato aqui. Beleza Lima. Valeu. Quer mandar alô pra alguém? Manda lá. Aproveita logo. Pra minha irmã Maria e minha irmã Bia. Tá certo. Tá dado o alô da garotada. Tá dado o alô. Aqui do campo do Cicetã. Mais uma grande partida realizada no gramado do Cicetã. Domingo tem mais, hein? Domingo tem Cartagena e Fioruti. É o semifinal do terceiro playoff. Domingo que vem aqui no campo do Cicetã. Tudo moralizado no canal oficial da competição no TPL TV. Aqui você decola com a gente. Tchau. 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 Tchau.